O que vamos esperar? Que colguem os nossos companheiros, um a um! Masu, 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 por favor! Eu não quero saber que o meu marido está aqui! Lávamos um salão, por favor! Vamos! É o dinheiro que eu queria. Já o tenéis. Não é só sobre dinheiro. E você, Carlos, não foi sincero comigo. Vocês vão entrar naquele policial. Deu a mulher! Deu a mulher! Deu a mulher! Não, 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 não! Não, não! Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! E de verdade, Miriam Rodrigues, é uma polícia muito importante para o espanhol. Eu não dê muito. Unidade. Cabul. Sâmbata. De la 1 nopte. Numai. La canal de 2.